Então, bem-vindos a todos e a todas. Eu fiquei contente que a aula de Marcel Moos, que eu sugeri, tem bastante número bem expressivo de visualizações, que só podem ser dessa turma, porque a outra turma é uma turma minúscula. E ali tem uma historicização com um nexo entre Marcel Moos, Durkheim e o período histórico, a chamada Escola Sociológica Francesa, e destacando as contribuições específicas do Marcel Moos, mas que eu vou dar uma retomada agora para a antropologia, e no que que Marcel Moos caminha além dos aportes de Emílio Durkheim. Primeiro, todo mundo aqui conseguiu acessar as aulas, todo mundo está com facilidade de acesso aos materiais do curso. Sim. Ok. Ok. Pois bem, esse texto do ensaio sobre a dádiva, ele, como eu disse no outro vídeo, ele é um texto que marca uma espécie de virada na própria antropologia francesa, e ele vai expressar uma contribuição original e madura do Marcel Moos, e que não se resume apenas a um prolongamento do que o tio dele, que o Durkheim fazia. Então, esse texto é um texto ousado em vários sentidos, ele é um texto de síntese e proposição de uma nova hipótese, baseada em materiais de sociedades que não são a sociedade ocidental, numa época dominada ainda pelo colonialismo. e o Moos vai propor uma espécie de leitura transcultural dos dados etnográficos para formular uma teoria do vínculo social. Uma teoria do vínculo social. e ele vai fazer isso comparando materiais ali da Melanésia, da Polinésia, das Ilhas Tonga, das Ilhas Trobriã, que é onde o Malinowski fez o trabalho de campo dele, mas também da Nova Zelândia, vocês devem conhecer a Nova Zelândia através daquelas famosas tatuagens em forma de desenhos que parecem arabescos ali dos povos indígenas, dos chamados Maori, mas também Marcel Moos está cotejando a etnologia dos índios Coahuila, que são esses índios da Colômbia Britânica ali, aquela região entre o Canadá e os Estados Unidos, na costa do Pacífico, na costa oeste. E também ele vai destilar conhecimentos sobre o direito romano antigo, a Índia antiga e também as sagas ali, aquelas sagas nórdicas. E ele vai procurar elementos de uma moralidade a respeito de questões como hospitalidade, a necessidade de dar presentes, de retribuir presentes, o elogio da generosidade, e como a generosidade é promotora de vínculos sociais. A gente poderia estender essa discussão para as religiões também, embora não fosse esse o objetivo do Marcel Moos nessa obra. E é uma obra que está muito vinculada a uma leitura e a um respeito muito particular dos dados do trabalho de campo, que não é dele, porque ele não era um homem de fazer trabalho de campo, o Marcel Moos, mas ele era um formador de pessoas que faziam trabalho de campo. Isso eu comentei no outro vídeo. Então, assim, desde a introdução do ensaio sobre a dádiva, o Marcel Moos está falando da... Enfim, ele traz um poema escandinavo, a baila, e esse poema ele vai falar da obrigação de fazer amigos e de dar presentes e de retribuir presentes, a condenação da avareza. E aí, ele está fazendo isso para tentar entender. Afinal de contas, ele tem uma pergunta, né? Quando vocês têm um projeto de pesquisa, vocês têm que ter uma pergunta, que é a chamada pergunta de pesquisa. Essa pergunta, ela vai ser, assim, o que vocês querem investigar? E aí vocês vão ter uma hipótese para tentar entender o material, a organização, né? A busca do material que vocês investigam e como é que vocês vão ordenar esse material à luz de alguma teoria. E a relação da teoria com o material que vocês coletam, geralmente ela é chamada de hipótese. E aí, a pergunta do Marcel Moos, ela é, assim, qual é a obrigação que faz com que em diversas sociedades estudadas os presentes ofertados devam ser retribuídos? Qual é a força que faz com que um presente que você dá a alguém dentro de uma determinada cerimônia ou ritual, pode ser um, sei lá, um batismo, um nascimento, um aniversário, né? que são rituais aqui comuns na nossa sociedade, que força faz com que os presentes dados tenham que ser retribuídos? E na compreensão dessa pergunta vai surgir uma teoria nova do vínculo social, uma teoria nova da sociabilidade humana, certo? Espera aí um pouquinho. Bom, e aí o Marcel Moos, ele vai aduzir um conceito novo que é o de fato social total. Que é o de fato social total. então existe o conceito de fato social no Durkheim que vocês já conhecem, que é esse fato que é exterior, ele é coercitivo, ele é generalizante, tá? Mas ao mesmo tempo esse fato social, ele é um fato assim que tem uma extensão muito grande, ele não se concretiza numa experiência determinada. E o fato social total é a concretização dos fatos sociais numa experiência que pode ser provada no nível individual. E a experiência que mais congrega, que mais mobiliza, vamos dizer, a essência dos vínculos sociais e ao mesmo tempo dinamiza e reproduz esses vínculos, é a experiência das trocas. Isso depois, inclusive, vai ser retomado pelo Lévi-Strauss para fazer uma teoria das estruturas simbólicas e das sistemas de parentesco com base na interpretação formulada a partir de um eixo que é o eixo conceitual da reciprocidade. Mas que é uma palavra que ainda não é destacada pelo Marcel Mossa. Então, quando o Marcel Mossa está falando de fato social total, ele está falando de um fenômeno que sintetiza diferentes dimensões. de uma sociedade que seriam os fatos sociais, então você tem, como eu disse, a morfologia social, a sua dinâmica inter-relação que é a fisiologia, a sua dimensão representacional que são os seus símbolos, né? Então, nos fatos sociais totais, vocês têm uma espécie de união desses elementos todos numa experiência que é concreta, que, ao contrário do Durkheim, o Durkheim ainda não destacava este caráter sintético dos fatos sociais. Então, o fenômeno social total, ele é congregante, ele é sintético no sentido de juntar dimensões que estão separadas no cotidiano, e ele é concreto no sentido de ser algo acessível à experiência de cada um. E o fenômeno mais generalizante que o Marcel Moussa encontra são essas experiências de troca ritual, de presentes. Então, ali nos Trobriam do Balinovski, vocês vão ter a troca de conchas e braceletes, que vão formar parcerias entre pessoas de diferentes regiões, que é o chamado Kula, e que vão ser diferentes das trocas econômicas. A troca, o mistério da troca é que ela é aparentemente desinteressada, mas a obrigatoriedade da retribuição dos presentes para o intérprete se reveste de uma espécie de caráter de reciprocidade obrigatória. Mas, calma, ainda não chegamos na explicação de Marcel Moussa. Para isso, a gente tem que percorrer os diferentes materiais etnográficos que são visitados por ele e são comparados com base nessa antropologia comparativa que ele nos propõe, que é inserir elementos em totalidades, até chegar a uma grande totalidade teórica que é esta teoria da troca. Bom, daí ele vai para a região de Tonga onde ele vai enxergar através de rituais de nascimento trocas de bens que vêm, que ele vai chamar de bens uterinos, ou seja, da linhagem materna com bens que são ali masculinos. então são relações de reciprocidade dentro de redes de parentesco que são aparentemente livres mas ao mesmo tempo obrigatórias. Elas são obrigatórias do ponto de vista do que Lévi-Strauss vai chamar depois de um inconsciente cultural. Pois bem, não apenas a troca dos Tonga, quer dizer, essa troca que se vê ali no Pacífico como o Kula cerimonial dos trobriandeses são abordados pelo Marcel Moas, mas ele vai para um dos exemplos que é um dos exemplos mais importantes que é o sistema do Potlach que ele vai chamar de sistema de prestações totais de tipo agonístico. O Potlach que é aquele ritual que ocorre ali na costa do Pacífico entre os índios Kwakutu e que depois ele foi proibido pelas autoridades canadenses no início do século XX e ele é um ritual de destruição ostentatória de bens que são recolhidos que são assim bens de caça de colheita de pesca que são mantas que são produtos à base de assim de animais da região então anualmente as tribos convidavam umas às outras para fazerem enfim uma espécie de jogo em que uma oferecia o banquete mais situoso e muitas vezes a destruição de bens mais ostentatória e nessa disputa de ostentação algumas pessoas eram vencedoras e outras perdedoras sendo que em certas ocasiões era possível até que os perdedores se tornassem devedores e no limite escravos dos vencedores por isso que ele vai chamar de sistema de prestações totais de tipo agonístico esse tipo de ritual dos quakutu ele foi proibido pelos canadenses porque pelas autoridades canadenses porque pela lógica utilitária do capitalismo do euro euro americano branco essa destruição de bens era considerada um desperdício então isso é intolerável para o capitalismo como é que esses bens eles são destruídos e não comerciados e não trocados comercialmente e aí tem uma série de interpretações posteriores do Marcel Moço Marcel Moço vai chegar até na previdência social ao final do livro Marcel Moço era um socialista e ele era um fã da da instituição da previdência social que é quando uma parte da sociedade ela doa ela doa determinados recursos para que uma outra parte possa ser retribuída pelo que ela fez pelas gerações anteriores então esse sistema ele esse sistema altruístico em certo sentido ele é visto como um exemplo de troca virtuosa pelo Marcel Moço então nós vemos aqui a ideia do fenômeno social total ou do fato social total nós vimos aqui o sistema de prestações totais de tipo agonístico porque agonístico implica em competição Marcel Moço para explicar esse domínio da troca ele vai recorrer a umas ideias que ele já tinha analisado em outros trabalhos que é a ideia do mana o poder mágico não sei se vocês já ouviram falar dessa ideia do mana vou escrever que é a ideia do mana e a ideia do hall que são termos ou seja categorias nativas ou como a gente diz em antropologia categorias hênicas formuladas no âmbito de uma determinada sociedade no caso ali dos maori etnografada desde o século 19 e que vão indicar uma espécie de poder mágico depois esses termos é mana e hall como explicação da eficácia das ações mágicas e qual que seria a diferença a diferença é que o mana ele é algo que está nos humanos e o hall é um espírito que circula junto com os presentes e o hall seria na formulação nativa nessa teoria nativa que ele recolhe de um etnógrafo falando de um informante nativo o hall é o espírito da coisa dada que faz com que esta coisa tenha que ser retribuída até o primeiro doador então é como se este não humano que é o objeto que é o presente ele de alguma forma simbolizasse o seu doador e de forma espiritual ele interpelasse o receptor a retribuir os presentes dados então ele é o espírito da coisa dada que convoca esta retribuição esta é uma teoria nativa na qual Marcel Mose está vislumbrando de forma elíptica ou seja é um tipo de representação causal da necessidade da retribuição de bens que são presenteados que são ofertados e não existe vamos dizer sociedade que não tenha uma reflexão sobre generosidade sobre a necessidade de retribuir presentes mas também sobre o cuidado que se deve ter com presentes envenenados então o exemplo é a expressão presente de grego vocês já ouviram falar certamente sim ou não ok então da onde que vem essa expressão presente de grego vou dar uma pista guerra de troia sim o cavalo de troia então a guerra de troia na mitologia ela é contada em vários textos que foram legados pela tradição e depois redescobertos é uma guerra que dura dez anos que é a expedição a expedição das tropas dos aqueus dos argivos dos gregos para recuperar a Helena de Troia que tinha sido raptada por um príncipe o príncipe Pares e esta guerra dura dez anos e as suas grandes crônicas estão nos poemas épicos a Ilíada e a Odisseia então na Ilíada não aparece esse episódio do cavalo de troia esse episódio é o episódio que ele é comentado depois na Odisseia que é a volta de um grande herói que é o Odisseus que depois pela tradição romana fica conhecido como Ulisses e ali tem alusões e depois na tradição romana que sofre uma forte influência eles no ano 100 antes de Cristo eles ocupam o que hoje é a Grécia mas ao mesmo tempo eles são colonizados culturalmente pelos vencidos que são os gregos e aí eles fazem traduções de deuses e copiam a mitologia grega e ao mesmo tempo dão novas versões daqueles poemas e histórias mitológicas daquele tesouro aquele corpo mitológico e um deles é esse do cavalo de troia que é contado em forma mais detalhada na Eneida do poeta romano Virgílio enfim é Eneida porque ela conta a história do Enéas que ele consegue sobreviver à destruição de Troia porque ele é protegido de Afrodite ele é protegido de Afrodite que é uma das deuses porque os deuses eles entram na guerra e ele conta enfim de forma mais detalhada essa história que depois de nove anos depois de dez ou nove anos eles vão embora e deixam um cavalo e aquele cavalo é interpretado como um presente um presente a Atena um presente outros dizem que é um presente aos troianos e aí umas pessoas dizem que tem que queimar o presente porque enfim que tem cuidado com os presentes dos gregos e aí enfim eles acabam aceitando o presente é um presente muito portentoso enfim dentro desse presente que é na verdade uma trama do Ulisses eles conseguem adentrar dentro das quando eles estão comemorando a noite eles deram os gregos a armada grega foi embora e tal e aí depois eles beberam muito vinho etc comemoraram e aí no meio da noite saem saem Ulisses e seus guerreiros e conseguem abrir as portas e os gregos estavam lá esperando e eles saqueiam e queimam Troia por isso que surge essa tradição dos presentes envenenados e também a ideia de que se você aceita presente você está moralmente obrigado com a pessoa que te ofereceu um presente da mesma forma um suborno então existe uma imensa um imenso folclore a respeito de dar e receber presentes em diferentes culturas por quê porque os presentes eles acabam construindo vínculos eles acabam construindo relações então por exemplo em contato com índios isolados muitas vezes se deixam determinados enfim produtos presentes antigamente eram espelhos e materiais feitos de ferro e se esperava o tempo se os índios tivessem aceitos presentes se fazia uma nova oferta de presente e depois disso se partia para um para um contato mais direto a aceitação desse presente inaugurava um vínculo social oi? achei que alguém estava falando alguma coisa da mesma forma existe um cálculo sobre que presente se dá em que situação se você é padrinho de um casamento se se a pessoa é uma pessoa muito próxima de ti durante um sei lá um convite de aniversário então se é um amigo secreto o amigo secreto é um dos exemplos mais claros desse tipo de troca de presentes sem um sentido propriamente econômico mas que é um ritual pelo qual a troca ela é vista como obrigada olha o objetivo de renovação de vínculos sociais então está fazendo sentido o projeto do moço bom espero que sim então o moço através dessa discussão do hall e do mana são categorias linguísticas então Alessandra é uma pergunta muito boa na verdade porque humana é uma categoria cultural vocês se lembram da conversa sobre as categorias do entendimento em Durkheim como a gente tem o sagrado como a gente tem o tempo ela é um conceito de uma cultura que vai indicar a força mágica por exemplo aqui a gente tem a ideia do axé no Brasil o axé é uma tradução local do mana é algo que se deseja é algo que está nas coisas é algo que está nas pessoas é algo que se acumula diferencialmente mas geralmente pode se traduzir pela ideia de um poder mágico e serve como um explicador da força da magia e também da capacidade mágica de alguém e também é algo que geralmente é pensado em situações onde o enfeitiçamento foi feito ou um embruxamento isso não é próprio não confundir embora se possa fazer uma correlação não é objeto da discussão específica do Evans Pritchard no livro sobre os azande mas é muito importante para o Marcel Moos e para depois o Levi-Strauss o Levi-Strauss ele vai dizer que ele vai chamar o Mana e o Raul eu vou escrever aqui a palavra num texto chamado Introdução à obra de Marcel Moos ele vai chamar categorias como Raul e Mana de significantes flutuantes a porque ele serve para explicar e dar sentido para coisas muito diferentes e que não encontram muitas vezes uma explicação como é comumente a ideia da magia por exemplo no caso do do celeiro não sei se vocês se lembram eu falei na aula do Evans Pritchard sobre o Zazande isso está também no documentário estranhos no exterior sobre o Evans Pritchard quando o celeiro ele cai na cabeça de alguém porque os cupins comeram o celeiro isso é uma explicação natural agora porque que o celeiro caiu na cabeça de alguém naquele momento naquela parte do di porque aquela pessoa e não outra essa pergunta que subjetiva os fenômenos naturais ela é a pergunta do xumanismo e do e da magia é a pergunta que vai procurar em vez da explicação determinística da ciência ela vai se perguntar sobre o determinismo de forças inteligentes determinismo de forças que seriam para alguns sobrenaturais então humana é o poder que o mago tem por exemplo e em primeiro lugar quando vocês pensarem em humana vocês tem que pensar é uma categoria linguística é o nome que uma sociedade dá ao poder por exemplo fulano ele tem ele tem mana ele pode ter algo a mais então é algo que se atribui a alguém que tem um poder que pode ser um poder de sedução ou uma capacidade diferenciada que é próxima dessa magia e a magia é a manipulação simbólica de elementos da natureza para ver essa manipulação é preciso para o Marcel Moas e ele vai discutir isso no outro livro chamado esboço de uma teoria geral da magia ele vai chamar isso de mana ele vai o que o moço faz ele pega uma categoria cultural de um grupo indígena e transforma num elemento central de uma explicação então da mesma forma o Raul o Raul é um tipo de força mágica ligada à ideia da troca da doação ele é uma categoria de tipo humana mas ele está expressando um comportamento uma ação social e simbólica específica que é essa da troca da troca de objetos então o Raul faz com que o primeiro doador ou seja quem deu o primeiro presente tenha que ser retribuído ele é a força que faz com que então ele está respondendo aquela pergunta que foi a pergunta inicial qual é a força que explica que os presentes dados tenham que ser retribuídos e ele vai encontrar essa explicação num discurso nativo da Nova Zelândia onde vai se falar em mana e Raul então Raul é o espírito da coisa dada o espírito do doador que impregna a coisa dada e que faz com que esta coisa tenha que ser retribuída e ele encontrando essa explicação numa sociedade e aí assim isto é objeto de muita discussão em Moas ele tem uma espécie de teoria dos vínculos daquilo que cimenta os vínculos esse cimento para Marcel Moas na interpretação do Levi-Strauss que é de uma geração posterior é um cimento místico a explicação do vínculo social para Levi-Strauss do vínculo social a explicação de Marcel Moas segundo Levi-Strauss é uma explicação que se deixa mistificar por categorias nativas ele acha o Levi-Strauss acha que a explicação do antropólogo tem que se dar num outro nível é o nível de uma necessidade simbólica inconsciente é uma espécie de teoria do inconsciente o que tem do inconsciente linguístico o que tem em Levi-Strauss mas Marcel Moas está falando do vínculo de ele não está falando tanto da troca ele está falando da necessidade de dar receber e retribuir ele vai falando de dádiva é um ensaio sobre dom ou dádiva que é o nome e isso é essa necessidade de retribuir presentes em situações cerimoniais e que acaba conformando vínculos e às vezes esses vínculos são redes sociais de longuíssima extensão no espaço as ilhas tróbrias elas compõem um cenário de milhares de quilômetros as pessoas navegam muitos quilômetros para participar de cerimoniais de Kula depois o Levi-Strauss vai aplicar essa discussão sobre troca e sistemas enfim sistemas de reciprocidade para falar de parentesco esse é objeto de uma outra aula da gente essa teoria que ele começa recriticando ele começa a fazer uma reinterpretação linguística dessa necessidade dos vínculos essa necessidade e da fenomenologia dos vínculos e aí ele vai chegar na ideia de reciprocidade que é uma necessidade inconsciente de reciprocar e aí nós chegamos no estruturalismo de Levi-Strauss que é um estruturalismo de modelos mais abstratos que não é o estruturalismo do a ideia de estrutura em Heath-Brown por exemplo como eu já comentei no vídeo sobre Heath-Brown então por isso depois Levi-Strauss vai falar em significante flutuante um exemplo muito simples sobre significante flutuante é um baralho de cartas onde vocês têm uma das cartas que funciona como o coringa o que que é o coringa no baralho de cartas alguém me explica a função do coringa alguém tem alguma ideia pois bem milena humana ele também funciona como qualquer carta humana e o hall para Levi-Strauss eles servem para explicar coisas que muitas vezes não tem uma explicação eles servem para são ferramentas linguísticas de construção de sentido acontece um fenômeno inesperado acontece um infortúnio acontece algum tipo de azar isto é uma interpretação no qual a magia ou forças místicas materializam-se numa força vamos dizer energética universal que é ali chamada de mana e o que nos interessa são as categorias de tipo humana e como elas servem como ferramentas para a nossa linguagem produzir sentido e aí nós temos ao mesmo tempo a construção de uma teoria dos vínculos que é uma teoria não utilitarista esses vínculos que são produzidos por cerimoniais eles não podem ser reduzidos a instrumentalização econômica nem ao mero cálculo político nem ao mero cálculo eles supostamente são uma dimensão da socialidade humana como as relações familiares como o sentimento de família por exemplo que não se reduzem a um cálculo isso é importante dentro dessa concepção social do Marcel Mossa você tem trocas econômicas de tipo capitalista você tem uma esfera que é uma esfera política onde você tem o império do pragmatismo mas você tem formas de sociabilidade que produzem vínculos que são religiosas familiares associativas e que não podem ser explicadas pela esfera da economia nem da política e no entanto elas são predominantes na maior parte das sociedades conhecidas esse é o intuito do Marcel Mossa ao explicar ao explicar essa universalidade dos fenômenos de idade como fatos sociais totais perguntas 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 Oi, está novinha? Creio que sim, quem está falando? É a Alessandra Oi, Alessandra Eu ainda tive uma dúvida Não sei se eu estou meio devagar Mas é meio abstrato isso Dá para comparar então Com a bruxaria Para os azãs E também Logo quando eu li Eu fiquei com a impressão Que era algo como a honra Que a pessoa que oferece a dádiva adquire E como se fosse um aumento Do status social do grupo Que ofereceu Só que agora estou falando Não parece mais isso Não entendi muito bem ainda Então A discussão sobre a honra Ela é interessante E ela aparece Quando o Marcel Moos Está analisando O potlet Que é esse ritual Do escoaculto Que é um sistema Como ele diz De prestações totais De tipo agonístico Como eu expliquei antes E eles mobilizam E eles mobilizam O embrião Mais do que isso Eles mobilizam noções Que são aproximadas As ideias de crédito E de honra Bom Quando um grupo Ganha Um potlet De outro grupo Ele considera-se Que se faz um potlet Que é vencedor Como se fosse Uma pequena olimpíada Mas só que é um grupo Que é o No ano Que está dando Aquele banquete E aquela destruição Ritual Existe alguém Que julga Ali no contexto Do potlet Existe um conjunto De juízes E eles vão avaliando Quantos Presentes E destruições De queima De mantas Enfim E quão faustoso É a festa Que um grupo Está dando Num ano E quantos É faustosa E imponente A festa Que outro grupo Está dando No outro ano O grupo Que ganha Ele ganha crédito O que é crédito? Essa é uma discussão Interminável Dentro da Antropologia econômica Por exemplo O crédito É a acumulação De um determinado Tipo de poder Social Da mesma forma Que a honra Também é a acumulação De um determinado Tipo de poder social Então O grupo Que ganha Ele ganha crédito E quem perde Perde Honra Honra É um tipo De Qualidade Subjetiva Que pode ser Diferencialmente Acumulada Existem vários Tipos De Honra Existe Existe a honra Militar Para dar Alguns exemplos Que é esse Orgulho De Enfim De Pertencer A um determinado Grupo Que é um grupo Guerreiro E que tem um determinado Código de honra Que não Que Enfim Que se deve Combater Pela honra Do batalhão Os indivíduos Ou ao mesmo tempo Sacrificam-se Pela sociedade Isso é um tipo De honra Existe A honra Ligada A moralidade Sexual Que é essa honra Da sociedade Do mediterrâneo Mas também É muito Pregnante E presente Aqui na história Brasileira No interior Do Rio Grande do Sul No interior Do Do Nordeste Que é uma honra Ligada às noções De moralidade E de vergonha E de Enfim De De costumes Sexuais Então no contexto Do ensaio Sobre a dádiva A ideia De honra Ela parece Vinculada A um ritual Determinado Mas nem É uma qualidade Em certo sentido Abstrata Que se acumula E que se perde Assim como O crédito Se acumula E se perde Isso se aplica A essas Diferentes Formas De honra Hoje em dia A honra Ela No direito Individualista Moderno Ela é Substituída Pelas ideias De dignidade E de reputação Por exemplo Mas que são Qualidades Ao mesmo tempo Simbólicas E substanciais Assim Que Que podem ser No caso Da reputação Ela pode ser Acumulada Ela pode ser Perdida E da mesma Forma Essa reputação Ela entra em jogo Nesse ritual Do potlet Que esse ritual Que é um jogo Uns ganham reputação Porque outros Perdem reputação Então da mesma Forma Que é honra Reputação e honra Elas se acumulam Diferencialmente Não é uma coisa Infinita Porque alguns Tem mais Outros tem menos Alguém pode ser Desonrado Existe O ataque A honra De alguém Existe também Uma forma Mais nefasta De falar Sobre a honra Que são chamados Crimes de honra Que é algo Que não existe No direito penal Mas que é Frequentemente Invocado Como tese Em julgamentos Por feminicídio A chamada Legítima defesa Da honra Eu só me pergunto Onde é que está a honra É aquela Aquela velha Consigna Do quem ama Não mata Mas isso Continua Persistindo Dentro do Direito brasileiro Quer dizer O fato De que o homem Que se sente Traído Subjetivamente Ele Se permite Matar Porque uma Qualidade Muito Elevada Nele Estaria sendo Violada Que é a honra Vocês veem Que é muito Complexa Essa discussão Sobre a honra Mas isso Não existe Só para Fechar Isso não existe No direito penal E isso É Talvez Um dos Elementos Mais nefastos E misóginos Da nossa Cultura jurídica Tá Mas no caso Do Marcel Morse A discussão Sobre honra Ela é Contextualizada Para interpretar Esse sistema De prestações Totais De tipo Agonístico Que ele vê No potlet Que é diferente Por exemplo No kula Você não tem O objetivo De humilhar O seu adversário Você não tem O objetivo De desonrá-lo Você não tem O objetivo De adquirir Reputação Pelo contrário A troca Elogiada É a troca Que é mais simétrica Então não se trata De uma disputa E ali No Evans Preacher O que acontece No Evans Preacher E aí Só para introduzir No Zazande No Zazande Ele vai falar De honra Também Ele vai falar De honra Mas honra É essa qualidade Diferencial De grupos Porque ali Se trata De uma sociedade De castas De grupos De uma casta Superior Que tem Portanto Mais honra De grupos Que são Do que De grupos Que são De uma casta Inferior E que Permite A Evans Preacher Interpretar Que quem tem Mais honra Não pode ser Acusado De feitiçaria Por quem tem Menos honra Só que A desonra E a honra Elas estão Associados Estão associados A desigualdade Social Quem está No pé Da pirâmide Social Não tem Essa honra Que quem Está no topo Tem Que são Os nobres E os nobres Não podem ser Acusados A feitiçaria E a bruxaria Ela deve ser Encontrada Em relações Próximas Relações Vicinais Relações Entre conhecidos E aí Ao mesmo tempo Que Marcel Moos Está Trabalhando No sentido De Achar E Formular Uma teoria Simbólica Das relações Sociais Por isso Esta Ênfase Nas categorias E nesse sentido É um prolongamento Do projeto Do Durkheim O Evans Pritchard Eles trabalham Num quadro Mais Especialmente Nesse 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 livro Do Zazanj Num quadro Mais vinculado Ao funcionalismo Do Radcliffe Brown E ele Usa As relações De bruxaria Para interpretar Tensões Na estrutura Social Então A bruxaria É uma forma Metafórica Na interpretação Do Evans Pritchard De entender Tensões Que são Inerentes A estrutura Social Uma forma De dramatizar Essas relações Mas ela Não é vista Como artifício Ela é vivida Como realidade Quem vê A bruxaria Como uma Linguagem De gestão E de dramatização Das tensões Sociais É o antropólogo Evans Pritchard E não os nativos Os nativos Estão vivendo A bruxaria Como Como real Mas ao mesmo tempo Há uma intuição De que O bruxo Deve ser Procurado Entre Os próximos Você não procura O bruxo Uma aldeia Distante Uma Uma casta Maior Tudo Um tecido De relações Próximas Que estão Impregnadas Desta visão Mágica De mundo Podemos fazer um intervalinho De dez minutos Tá bom Então eu vou desligar um pouquinho aqui Daqui a pouco a gente volta Ok Ok Maior Tchau Desta 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 Tchau.